Finalmente, depois de um tanto de tempo, a Mora cola em Lines. Ai meu Deus, isso é só, cara, é muito legal isso mesmo, tá? Depois de anos eu realizo mesmo. Ah, mas eu vou calar a minha boca aqui agora, porque a Mora, né, me passou uma missão aqui. De novo! Porque, né, eu tenho que transportar passageiros, né, e tenho que fazer um pouso numa pista bem... pequena. Vamos já ligar aqui o 747. Ok. Motores ligados, luzes ligadas, portas fechadas e pressão máxima. Lá vamos nós, né, para o aeroporto de... Eu não sei. Eu só sei que eu já fiz essa coisa aí que a Mora me falou, só que ela é meio lelé da cabeça e me mandou de novo fazer essa bosta. Então vamos lá, né, nós. Ela falou que eu tenho que coletar essas estrelas. Eu não sei porquê, cara, deve ser meu dinheiro, sabe? E lá vamos... Oh, meu Deus! Pera aí. E lá vamos nós, né, lá seguinte, aquele aeroporto de bosta. Vamos lá nós. Ah, cara, é muito difícil comandar isso aqui. Sério mesmo. Ah, vai. Claro, cheguei. Ah, não. Ótimo, ótimo, você chegou. Agora, abaixa a velocidade e... E coloque os flips ativados. Ah, caramba, eu vou passar a re... Ah, peguei. Uh, graças a Deus. Ah, eu não tô acreditando que eu vou ter que arremeter. Não. Ah, que droga. Passei. Ah, não, 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 não. Mas eu vou... Ai, que merda foi isso? Você acabou. Era pra você ter arremetido. Quando você viu que eu não ia ver, era pra você ter arremetido, não ter feito essa bosta. Tá, 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 tá. Tá, vamos lá. Vamos, vai, levanta. Uh, finalmente levantou. Vamos lá. Agora, vou fazer a volta do arremetetimento. Vamos lá. Vamos lá. Você consegue banhar? Não, não, isso não. E ele estava perto de conseguir. Até que o frango azedou. Ah, vai, 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 vai. Ah, qual é? Você só tinha isso pra fazer. Tá bom. Quer saber? Já chega, tá? Eu não vou fazer essa coisa de novo, não. Vai te lascar. Sem vergonha. E cá estava ele. Olá, olá. Mag, que possível eu não sou aqui agora, entendeu? E pra você ir lá no aeroporto de Santa Cecília, pra ele pegar um monte de passageiros. Eu vou ver o carregado que você vai ter que usar. O A380. Se você não pousar isso direito, ou não chegar, você vai ver o que eu vou fazer com a sua cara, papai. Você vai ver o que eu vou fazer com a sua cara. Eu vou ver com a senhora toda. Só sem vergonha. Ah, saco. E ele estava indo. Perto do pouso. Vamos lá. Ah, filho, você já está chegando. Tá bom, amor. Cala a boca. Deixa eu pousar aqui agora. Vai, vai. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Eu estou vendo o avião lá na frente? Ai, caramba. Eu vou ter que fazer isso rápido. Ah, não. Ele está parado. E ele não conseguia pousar de jeito nenhum. Até... 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 Que ele conseguiu. Ah, caramba. Ah, eu consegui. Uh, eu consegui. Olha aí, abaixa. Uou, 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 uou. Qual é? Ah, eu consegui. Ah, fecha aqui. Ah, tipo, você conseguiu? Vamos lá. Vamos lá. Dezenove mil reais. Ok. Agora vai corrindo para o Bang 777. E para você escolher o Atro 680. Ou você, surdo. Corri. Nossa. Tá bom, amor. Eu sei. Eu já escutei tudo. Mentira. Eu não escutei bosta nenhuma. Tá ok. Mas vamos lá. Hum... 777. Bonitão, rapaz. Que delícia de avião. Mas o Atro 680, você me interessa. Ótimo. Agora eu contro... Agora eu entrei com todo o controle de controle. E tá beleza. Você já pode decolar o seu avião. Meu, na verdade. Porque agora eu coloi lines, né? Lique os motores. Já liguei. Aceita todas as luzes. Já acendei as luzes. Agora... Fechei as portas. Agora apertei os cintos. Apertei os cintos. Você vai um pouco até o início da pista. Até o início da pista... Da pista... Da pista à noite. Freie. Já freiei. Nossa. Você vai continuar falando a minha orelha? Vou sim. Porque eu queimando. Caramba. Ótimo, ótimo. Agora... Exatamente. Bota a pressão nisso. E tem o bobo. Agora você chega aqui no seu mesmo dia de aeroporto. E você quebra seu vinho. Tá bom, tá bom. Desculpa, desculpa, desculpa. Nossa Senhora. Jesus Cristo. Eu deixei seu vinho. Tá bom, amor. Cala a boca. Finalmente, acabou a boca. Vamos lá. Rumo ao aeroporto de Downtown. Tchau. Atenção, senhores passageiros. Aqui o comandante... Comandante Master 420. Vocês estão no voo... NX 474-69. Sejam todos bem-vindos a Amora Corla Airlines. A melhor linha aérea que você pode escolher no mundo inteiro. Por favor, afiverem os cintos e não masquem chiclete aqui. Porque dá um trabalho do caramba pra limpar isso. Obrigado, obrigado, obrigado. Tenha uma boa viagem. Já que ela já tá terminando. Eu sou muito engraçado. Tá, ok. Master 420, saindo do contato. Hasta la vista, baby. Ah, papai. Finalmente, você já tá chegando. É, eu tô chegando, sim. Eu vou estourar sua orelha. Que você não cala a boca. Eu não cala a boca? Vai, que eu? Vai você. Ok, agora me deixe pousar esse A380. A coisa mais difícil do mundo deve ser pousar esse negócio. Vamos lá. Vamos lá, A380. Vamos, vamos, vamos. Eu já diminui! Eu já diminui! Que saco! Nossa. Vamos, vamos, vamos. Você consegue isso. Vou ser bem-sucedido. Ah, meu Deus. Ótimo. Que bom que você conseguiu. Ótimo. Eu te espero. Do que pouco. Ok. Ah, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se quiser mais vídeos, é só procurar pelo meu nome. Master 420. No canal, Amoracola. E sim, do lado do esqueletinho é o Jane, beleza? O que é isso? É só procurar pelo meu nome.